O problema aqui no Brasil ainda se vem de dificuldade para receber facilidade. Se vocês votarem a favor disso aqui, vocês não vão penalizar o médio ou o grande produtor, se é o que estão pretendendo atingir. Na Amazônia, vocês vão atingir em cheio 80% dos produtores rurais. Dos pequenos produtores até quatro lojas, que eu conheço, vou falar do meu estado em Rondônia. Vale do Jamari, Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará Mirim, a 429 inteira. 90% dos pequenos produtores derrubaram depois de 2008. Querem aprovar isso aqui? Vou aprovar. Vamos punir o pequeno produtor, se é isso que vocês vão querer, vamos punir o pequeno produtor. E vamos mandar eles votar para o Bolsa Família também, que é isso que parece que o estado está querendo. Levar o pequeno produtor para o Bolsa Família. Aonde nós queremos chegar com isso?